E aí, galerinha! Hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma mini tour na menor casa aqui do Bloxburg, que é a minha casa. Olha só, gente, ela é muito fofinha, parece uma casinha de boneca, né? Fala sério. Não fui eu que construí, nem decorei, nem nada, porque eu sou péssima. Quem fez isso foi o meu amigo Cabal, vou marcar ele aqui, inclusive. Muito obrigada, Cabal, tô apaixonada nessa casinha de boneca que tá perfeita. Então, gente, deixa eu apagar primeiro aqui a conta de luz, né? R$71,00, já aumentou e com o tempo eu acho que vai aumentar, né? Porque o meu amigo Cabal, ele paga R$300,00 de luz. Tem que ver a casa dele, gente, é um luxo também, muito fofa. Bom, gente, tá à noite, então não sei se dá pra vocês verem a parte de fora, né? Por conta... Nem é gigante a casa, até parece. Mas eu acho que dá pra ver sim, mas aí quando amanhecer eu mostro pra vocês, tá? Eu acendi ali que eu vou mostrar por dentro, mas agora eu quero mostrar pra vocês aqui os detalhes. Essa mesinha com essa florzinha, os banquinhos, essa abóbora aqui, né? Dizendo que nós estamos no Halloween, que eu pedi pra ele colocar. Só uma coisinha básica e aqui um local pra poder fazer um jardim muito fofinho. E eu amei esse detalhe dessas cercazinhas que ele colocou. E eu quero mostrar aqui do lado de fora, gente, como ela é pequenininha. Olha, não é tão pequena, mas é pequena. Enfim, por dentro ela é bem pequenininha. Eu achei ela bem pequenininha em vez de outras casas que tem aqui. Eu vou entrar aqui e vou mostrar todo o detalhe da cozinha, gente. Eu amo esse detalhezinho de colherzinha, de panela, colher de pau, saleiro, taba de carne. Gente, eu amo cada detalhe. E ele colocou no tom preto e branco e cinza, né? Que eu tô vendo aqui, que eu gosto muito de cor assim. Então ele acertou em cheio. Colocou o ventiladorzinho ali e deixou a cozinha dessa forma muito bonitinha, muito perfeita. Gente, eu tô super apaixonada nessa casa, sério. Ela é pequenininha, mas é só pra mim e eu tô muito feliz com isso. Principalmente a parte menor da casa, que é o quarto, gente. Aqui tem a cama, tem aquela mesa de cabeceira ali do lado da cama. Eu pedi pra ele colocar um quadro, ele colocou esse quadro. E eu colocou uma TVzinha também, né? Que tem que ter um entretenimento aqui. E eu tô super apaixonada, gente. Super apaixonada por cada detalhe dessa casa. Esse zebra, né? Essa cor zebra aqui na parede, que eu tô muito apaixonada. Eu tô apaixonada e vou continuar falando que eu tô apaixonada, porque eu tô amando a casa. E agora eu vou aqui no banheiro, que é um pouquinho maior que o quarto. Olha aqui, gente. O vaso sanitário, o chuveiro, é o que eu vou precisar usar. E eu amei muito essa casa nesse tom branco, com cinza, preto. Eu sou apaixonada nessas cores, gente. Eu tô... Sim, sem palavras, com essa casinha aqui de boneca. Agora que amanheceu, né? Tá de dia. Olha só como é que ela é por fora, gente. Muito fofa. Vocês viram? Agora eu vou comer aqui um cachorro quente que eu fiz ontem, né, gente? Que tá aqui em cima dessa mesa aqui. Eu fiz ontem ele, porém eu vou comer. Enfim, ele tá bom ainda. Gente, se tem casa menor, deixa nos comentários. Agradeço por assistirem. E foi isso, uma mini tour pela minha casa de boneca. Tchau!